Música Sempre que a mídia noticia a comprovação de alguma ação ilegal contra a União, como volumosas sonegações ou desvio de capital, a população de modo geral reage com um otimismo. Uma sensação de agora vai. Passado algum tempo, esse estado de espírito sofre certo abalo ao constatar que pegaram a pessoa, mas o dinheiro que é bom, ninguém recuperou. Se essa é uma realidade, não significa que não exista ninguém tentando modificá-la. O argumento mostra o que está sendo feito nesse sentido em uma conversa de Márcia Semer com André Luiz de Almeida Mendonça e Cristiana Mundim Melo. Os dois trabalham na Advocacia Geral da União, especificamente no Grupo Permanente de Ação Proativa da AGU. André é pós-graduado em Direito Público pela UNB. Está na AGU desde 2000. Em 2008, foi nomeado adjunto do Procurador-Geral da União, trabalhando como diretor do Departamento de Patrimônio Público e Probidade Administrativa da AGU. Lá, trabalhou pela criação do Grupo Permanente de Atuação Proativa. Também é membro titular do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção. Cristiana é formada pela Federal de Minas e está cursando a pós-graduação em Direito Processual Civil na Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. É advogada da União desde 2005 e coordenadora substituta do Grupo Proativo da Procuradoria Geral da União da Terceira Região. Está no ar, Argumento, Advocacia Pública em Ação. É um prazer receber você, André, você, Cristiana aqui, dois colegas advogados da União que estão desenvolvendo um trabalho diferenciado e muito relevante para a sociedade na advocacia geral da União. Então, é um prazer recebê-los no programa Argumento, que tem a finalidade exatamente de nós difundirmos as ações e as atividades da advocacia pública em São Paulo e em todo o Brasil. Então, eu queria primeiro começar as perguntas dizendo que vocês trabalham num grupo de recuperação de ativos dentro da Advocacia Geral da União e vamos começar querendo saber quando foi constituído esse grupo e o que significa um grupo de recuperação de ativos. Acho que poderíamos começar com você, André. Bom, primeiro agradecemos nós da AGU, né? Em nome da AGU, nós estamos honrados de estar aqui com uma procuradoria tão importante, o estado mais pujante do país, a economia mais forte do país e que tem os procuradores do estado de São Paulo a responsabilidade de dar o suporte jurídico para as políticas públicas do estado, fazer a recuperação também dos ativos que o estado tem de natureza tributária ou não. Então, nós nos sentimos honrados em nome da AGU e em nome do grupo proativo de estar aqui conversando com os colegas e com aqueles que têm o prazer de nos assistir nesse momento. Dizer que esse grupo, ele nasce de um sonho, um sonho que vem desde quando grande parte dos colegas da AGU tomou posse em 2000, foi o primeiro grande concurso da Advocacia Geral da União, quando mais de 360 colegas assumiram por todo o país a representação judicial da União. A partir daquele momento, nós encontramos várias dificuldades, dificuldades operacionais e dificuldades na atuação própria judicial. Mas na atuação judicial, havia um enfoque muito grande na defesa da União e havia um total esquecimento da recuperação que a União tinha que fazer em relação aos seus ativos. Então, quando nós recebíamos os chamados acórdãos do TCU, aquele era um trabalho que ficava sempre para um segundo momento, quando sobrasse um tempo, dentre as outras tantas atribuições que nós tínhamos na AGU. Esse sonho foi acalentado ao longo dos anos na associação nossa, na União, nas discussões que nós tínhamos. Até que em 2008, quando eu assumi o Departamento de Patrimônio e Probidade, nós apresentamos um projeto ao então Procurador-Geral da União, que consistia na criação de um grupo que iria atuar com exclusividade no lado ativo de uma LIDE, de uma discussão judicial. Ajuizando ações. E esse grupo teria atribuições específicas. Propor ações de improbidade, ações civis públicas de qualquer natureza ambiental, patrimonial, relativa a direito do consumidor, as execuções de julgados do Tribunal de Contas e também as ações de ressarcimento de qualquer natureza acima de um milhão de reais. Esse projeto, ele foi construído ao longo de um período. Nós precisamos, no primeiro momento, fazer uma pesquisa com os chefes, os dirigentes das nossas procuradorias, fazendo basicamente dois tipos de perguntas. Você acha importante a AGU atuar nessas ações? Em segundo lugar, você está disposto a contribuir para que a AGU passe a atuar nessas ações? E as respostas foram basicamente no seguinte sentido. 95% achavam importantíssimo e cerca de 63% estavam dispostos a contribuir. Porque nós tínhamos que fazer esse serviço, que era um serviço que até então não era feito, sem novos recursos humanos. Então, teria que se mexer na estrutura de distribuição de serviços até então existente. De qualquer forma, dois terços estavam dispostos. Então, num segundo momento, nós chamamos representações das nossas procuradorias regionais e apresentamos o projeto. Durante dois dias, nós discutimos o que seria esse grupo. E então, saiu o resultado de uma portaria que, no mesmo dia, foi assinada e publicada pelo então Procurador-Geral da União. E essa portaria determinava o seguinte. Cada procuradoria regional teria que ter, no mínimo, cinco advogados da União atuando nessas ações. As procuradorias estaduais, conforme o tamanho, de dois a quatro. E as seccionais, um representante. E esse grupo teria uma missão de mudar a história da AGU em relação à atuação proativa. Ou talvez criar uma nova história. E, graças a esse trabalho, é que nós temos redescoberto novas atividades, que a própria administração pública tem descoberto novos paradigmas de atuação dela mesma. Hoje, nós temos parcerias com diversas outras instituições. Nós estamos, por exemplo, com a Polícia Federal, iniciando já tratativas para nos inserirmos nas operações que a Polícia Federal irá fazer. Porque eles, nesse momento, eles têm o foco no crime. E nós queremos levar a visão de uma atuação com foco na recuperação dos valores desviados e que estão sendo investigados em razão de crimes. É uma grande satisfação conhecer esse trabalho de vocês. E eu acho que é muito importante para a população saber que ele existe. e confiar que os profissionais que tocam esse tipo de atividade são profissionais concursados, são pessoas altamente habilitadas e comprometidas, inclusive comprometidas do ponto de vista do dever funcional com a legalidade dentro do Estado. Então, é gostoso ouvir isso que você está falando, viu, André? Essa surpresa, Márcia, acho que a Cristiane já deve ter percebido isso. Ela não é só do cidadão. Por vezes, nós vamos em órgãos públicos e eles falam, não sabia que vocês faziam isso. Eu não sabia que vocês tinham essas atribuições. Quando não, colegas se veem surpresos quando veem a atividade desse grupo. Então, é uma nova dimensão de atuação da AGU. E curioso que nós estávamos essa semana lá no seminário da AGU e um colega que palestrou, ele disse, ah, a advocacia pública tem essa atribuição há mais de 50 anos. E nem a advocacia pública tinha se apercebido disso ainda. Então, é uma forma de nós redimirmos um pouco o nosso passado, tentando dar uma nova formatação no presente. E em dois anos de atividades, nós tivemos a maior recuperação da história do país, de 500 anos, fruto de uma ação da AGU. Foi no caso do escândalo, que os paulistas conhecem muito bem, do TRT de São Paulo, que vocês atuam, inclusive, aqui, né, Cristiane? Nós, juntamente com o Ministério Público Federal, nós acompanhamos ações de improbidade administrativa super relevantes. E, entre essas ações, eu destaco essa do TRT, né, da recuperação desses ativos do TRT. Então, é uma parceria, né? E esses ativos foram recuperados de quem, Cristiana? Das empresas, do juiz lá, das empresas. As empresas envolvidas, né, André, na licitação, no grupo, né? Houve uma série de atividades de desconsideração de personalidades jurídicas. Porque empresas que até então existiam foram se dissolvendo e outras foram se constituindo. Então, foi feito um registro da evolução histórica dessas empresas. Se teve a desconsideração das pessoas jurídicas e bloqueou-se valores. Esses valores, uma montante de 58 milhões, dentre outros que estão sendo ainda mais esses 58 milhões, já foram revertidos para o Tesouro Nacional. Uma atuação conjunta da Procuradoria em São Paulo com a Procuradoria em Brasília, né, Cristiana? Cristiana, você trabalha aqui em São Paulo. Você entrega esse grupo de recuperação de ativos aqui de São Paulo. Esse grupo aqui em São Paulo conta com quantos profissionais, quantos advogados da União? E vocês têm estrutura funcional para trabalhar? Como é que isso se desenvolve na AGU? Eu vou falar da minha experiência no grupo. Eu tive o privilégio de integrar o grupo em fevereiro de 2010, né? Já tem um ano e pouco que eu já estou no grupo. E atualmente eu sou a coordenadora substituta do grupo. Atualmente o grupo conta com quatro advogadas, né? E como toda mudança... Só mulheres. Só mulheres, isso. É, somos quatro, né? Advogadas que atuamos no grupo. E como toda mudança, o grupo aqui em São Paulo, ele foi sendo implementado gradativamente, né? Porque toda mudança requer igual ao doutor André. A gente não teve aumento de recursos, aumento de advogados. Nós tivemos que fazer, né? O doutor Gustavo, de forma brilhante, como uma ótima administradora, ele teve que fazer um remanejamento de todos os advogados para formar o grupo, entendeu? Então, no início do grupo, o grupo tinha atribuições maiores, né? Não só a que está prevista na portaria, a gente ajuizava todo tipo de ação, mas gradativamente, com o apoio da chefia aqui, nós conseguimos, agora em fevereiro de 2011, implementar a portaria mesmo da APGU, que atualmente, realmente, a gente só, o grupo, propõe e acompanha, né? As ações civis públicas de maneira geral, em especial, as ações civis públicas de improbidade administrativa, os acordos do TCU e também as ações de indenização acima de um milhão. Então, nós estamos exclusivamente hoje com essas atribuições. Foram quase 200 ações de execução só no estado de São Paulo, fruto de condenação do TCU. E essas condenações, André, elas são condenações destinadas a empresas que superfaturaram eventualmente ou receberam indevidamente algum valor ou também há casos de condenação de servidor? Como é que funciona isso? De todas as ordens, empresas, servidores e agentes políticos. Mas o que nos assusta e nos preocupa é que nas ações de execução de julgados do TCU, 45% dos réus, dos devedores, são prefeitos ou ex-prefeitos. O que nós temos identificado com isso? Em função de convênios? Em função de convênios celebrados com a União. Então, é preciso, talvez, se repensar essa formatação de convênios na administração pública. Queria te perguntar uma coisa. Com relação aos convênios, e esse é um assunto que a população ouve muito, o que acontece? Os prefeitos recebem recursos da União e quem controla isso é a Controladoria Geral da União? Dos recursos federais, a Controladoria Geral da União. Porém, o maior controlador não é qualquer instituição. O maior controlador tem que ser o cidadão. O primeiro fiscal do gestor público tem que ser o cidadão. Por mais que as instituições estejam preparadas, elas nunca conseguirão estar a todo o tempo e em todos os lugares. Então, o cidadão, nós recebemos, através da nossa ouvidoria, denúncias, por exemplo, que nos são encaminhadas. Quando é o caso, nós estartamos a Controladoria, nós damos os encaminhamentos adequados. Quando é um recurso estadual, encaminhamos para os órgãos estaduais. Espero que a gente possa mandar para a Procuradoria do Estado de São Paulo. Isso, isso. Estreitar esse... Começar a ter esse encaminhamento. E esperar que a Procuradoria do Estado de São Paulo, talvez, a partir desse pequeno exemplo da AGU, ela possa servir exemplo para as procuradorias estaduais e também municipais, a fim de criar também uma sistemática. Porque quando a gente sistematiza, a gente tem a seguinte realidade. Você prepara e capacita. Você adota novos métodos de cobrança. Por exemplo, hoje, as execuções de julgados do TCU, conforme o caso, vão acompanhadas de um pedido liminar de bloqueio de contas. Por quê? Porque a gente sabe, eu morei numa cidade pequena, que às vezes chega lá o mandado judicial e como os nossos réus são prefeitos, às vezes ex-prefeitos, conhecem todo mundo e cria-se ali, às vezes, um constrangimento para o oficial de justiça. Então, nós estamos tentando facilitar, vamos dizer assim, a recuperação. Antes do oficial de justiça entregar o mandado de citação, já está bloqueado o valor. Nós tivemos, por exemplo, um caso recente no Paraná. Fizemos o bloqueio, 300 mil reais na conta do prefeito. Ele recorreu, foi ao Tribunal Regional Federal. No primeiro momento, teve a reversão da decisão, antes de se liberar os valores. Nós conseguimos novamente reverter a decisão para garantir que aquele valor permanecesse bloqueado. Por quê? Se nós não tivermos o bloqueio no início do processo, nós vamos ganhar, mas não vamos levar. O cidadão vai falar, a União até conseguiu condenar a pessoa, mas o dinheiro que o cidadão queria que retornasse, não retornou. É fundamental. Que é o mais importante, né? É, é fundamental, porque se o dinheiro não retorna, você acaba sem o serviço do mesmo jeito, não é? Agora, um dado curioso. Nós fizemos o primeiro mês de conciliação, agora no mês de julho, junho, e arrecadamos 13 milhões de reais, frutos de acordos. E fazem conciliação com quem? Vocês chamam, por exemplo, esses prefeitos, essas autoridades? Cristiane pode falar que a experiência de São Paulo é excelente. Isso, é o seguinte, são os acordos do TCU, qualquer futuro executado nós chamamos. Aí, no mês de conciliação, a gente estabeleceu um teto para viabilizar esses acordos. Então, a gama de devedores é a mais ampla possível. São prefeitos, servidores, até particulares, empresas. Então, o que acontece? A gente manda uma correspondência, isso antes de ajuizar essa ação do TCU. Só para que o público que está nos escutando entenda, quer dizer, o TCU condenou o Tribunal de Contas da União, condenou aquela pessoa a ressarcir os cofres públicos por alguma ilegalidade na relação com o Estado, que envolvia dinheiro. Justamente. Aí, o que acontece? Esse acórdão, quando transita em julgado, vai lá para a procuradoria. Nós recebemos ele lá. Aí, agora, com essa nova meta, esse mês de conciliação, nós elaboramos uma nova sistemática. Antes de ajuizar essas ações, o que a gente faz? A gente pega aquele processo e manda uma carta para aquela pessoa, falando que tem esse débito com a União, dando a possibilidade de um acordo e de um parcelamento desse débito. E aí, nossa experiência foi muito produtiva, porque a gente começou em julho, esse mês de conciliação. Conseguimos lá na nossa série, a gente tem uma sala específica para isso. Criamos um e-mail, PRU conciliação, específico para receber todas as demandas que o pessoal quiser tirar dúvida. Fazem conciliação virtual. Fazemos, fizemos agora a primeira conciliação totalmente virtual, porque a gente dá a possibilidade da pessoa ir, né, marcar uma urgência de conciliação. Na impossibilidade, a pessoa, o advogado está no interior, né, nós passamos todas as coordenadas por e-mail, digitalizado, tudo, né, tudo certinho. E toda a tratativa é por e-mail, é virtual, né, e fica documentada, entendeu, e facilita para todas as partes, né. Então, a gente está inserindo isso e está sendo muito proveitoso. Voltamos a apresentar Argumento, Advocacia Pública em Ação. No começo da nossa conversa, vocês estavam falando sobre a parceria com outros órgãos da administração, principalmente com a Polícia Federal, com o Tribunal de Contas da União. Eu queria saber quais são as perspectivas de futuro do grupo, né, com essas parcerias, com a ampliação do espectro de trabalho. Bom, as perspectivas são grandes, como um dia foi grande o sonho de constituir esse grupo, que muitos não acreditavam, mas já recebeu dois reconhecimentos internacionais. Primeiro, da ONU, como uma prática inovadora de recuperação de ativos. Em segundo lugar, do Departamento de Estado norte-americano, que no seu relatório sobre os países do mundo, avaliando os países do mundo na questão de corrupção, ele fez menção expressa ao analisar o Brasil como uma prática nova e com resultados efetivos o trabalho que a Advocacia Geral da União vem fazendo no combate à corrupção. De quatro parágrafos do Brasil sobre corrupção, dois referindo-se ao trabalho da AGU e, dois, elogiando o site, o portal da transparência da Controladoria Geral da União. Então, isso dá uma perspectiva de que há muito ainda por se fazer e, de algum modo, nós estamos no caminho certo. Mais precisamente sobre o futuro, Márcio, nós trabalhamos com metas. Nós saímos de um índice de recuperação de valores inferior a 1%, hoje estamos com um índice próximo a 8%. E queremos chegar, em 2016, com um índice próximo a 25% de recuperação. Para isso, muitas coisas precisam mudar. Precisam mudar internamente, nós precisamos ter sistemas capazes de fazer um gerenciamento de informações dos nossos devedores adequados, que se comuniquem. Nós precisamos ter melhor preparo. Nós, por exemplo, já iniciamos isso. Um colega nosso está, esse mês iniciando, já está na Espanha, fazendo mestrado na Universidade de Salamanca, Estado de Direito e Combate à Corrupção, para que nós tenhamos um reconhecimento também do que os outros países estão fazendo para que possamos aplicar no Brasil. Até 2016, nós queremos ter seis colegas com doutorado na área no exterior e 25 colegas com nível de mestrado, além de 50 colegas a nível de pós-graduação. Então, nós estamos procurando capacitar esses colegas para que esses índices aumentem ao longo dos anos. Então, além da preparação e além do dever de casa das instituições, da AGU, nós precisamos trabalhar em parceria com as outras instituições. É ilusão acharmos que se combate a corrupção através de uma única instituição. A corrupção é combatida através de um sistema. Se ela trabalha com sistemas na sua realização, os órgãos públicos têm que também atuar de forma coordenada. E aí é imprescindível. Controladoria, Polícia Federal, Tribunal de Contas, as corregedorias setoriais dos diversos ministérios. Então, nós precisamos trabalhar de forma articulada por dois motivos. Primeiro, para reduzir o tempo da prática da corrupção até o ajuizamento da ação. Hoje, nós estimamos em torno de sete anos, entre o momento em que se desvia o recurso até que se chegue a possibilidade de ajuizar a ação. Nós precisamos reduzir esse tempo drasticamente. E nós precisamos depois reduzir um outro tempo, que é depois do ajuizamento da ação até a efetiva recuperação dos recursos. Cristiana, André, nós estamos terminando aqui o nosso tempo de programa. Eu queria só fazer uma pergunta rápida e queria que vocês respondessem rapidamente. Vocês acham, então, que nós podemos acreditar na seriedade do Estado brasileiro, não? Nós estávamos discutindo isso no carro, não é, Cristiana? Isso, é verdade. Hoje, a administração pública e a AGU, ela tem sido, eu acredito, um polo nesse sentido. Ela tem pensado em como viabilizar políticas públicas com legitimidade, com sustentabilidade. Ou seja, como fazer com que a política pública, a saúde e a educação chegue de forma adequada ao cidadão. Em segundo lugar, evitar burocracias, esse trabalho de conciliação, muito importante. E uma qualificação dos servidores. Nós não podemos conceber, eu digo lá, nós não podemos ser advogados de gabinete. Nós precisamos conhecer a realidade do país, a realidade do povo que nós servimos, a quem nós servimos. E precisamos estar dispostos a tirar o terno e a gravata. E se for preciso, amassar barro. Se for preciso, visitar o cidadão e saber o que é importante para ele. Instruir, nós, através do grupo, temos dado palestras em escolas. Isso. Para fomentar na sociedade o dever cívico de fiscalizar os gestores, de acompanhar a gestão pública. E sabemos que o país nos dá muito quando paga os nossos salários, nos dá uma estabilidade para criarmos nossos filhos. Mas que nós temos que prover isso também para o cidadão. Então, cabe a todos nós, aos procuradores de São Paulo, aos advogados da União, aos fiscais, aos servidores, a quem atende o telefone, tira a cópia, sabermos o que estamos fazendo na nossa atividade, ainda que seja um pouco, algo que pode representar muito para o país. Então, olha, eu queria agradecer imensamente a conversa com vocês. Foi um bálsamo para mim ouvir o que vocês nos trouxeram aqui. Quero parabenizá-los pelo trabalho e dizer que esse trabalho é um exemplo para toda a advocacia pública do país. E quero, quem sabe, contar com vocês em uma outra oportunidade. Muito obrigada. Com certeza, nós que agradecemos. Isso, nós agradecemos. O programa Argumento termina aqui. Na próxima semana, contamos com a audiência de todos vocês. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto